Olá, boa tarde pessoal querido do Vermais, tudo bem com você que está nos acompanhando aí pela telinha da RIC TV Record Itajaí? Prometemos e aqui estamos, hoje o programa é especialíssimo, final do desafio mais magra, você que acompanhou conosco aí ao longo desses três meses, reportagens, entrevistas, o passo a passo das nossas participantes, né? A Sheila Cardoso e outras três telespectadoras aqui no Vermais. Então eu te convido para ficar com a gente até as duas horas da tarde, que hoje o programa está imperdível, estamos falando ao vivo aqui da sede nacional da Magras, é a central de treinamentos da Magras, aqui em Balneário Camboriú, na rua Oswaldo Reis. Um local bonito, agradável e é daqui que o nosso Vermais vai ser transmitido hoje, daqui a pouquinho, gente. Nós vamos ver como será que estão as nossas participantes, hein? Lembra lá, há três meses, quantos que vocês estiveram conosco aqui no programa, com metas, com sonhos, com objetivos? Pois é, nessa segundona, daqui a pouquinho nós vamos ver ao vivo e a cores, como é que elas estão, estão aqui na minha frente, eu nem te conto nada. Antes disso, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma retrospectiva desses três meses, para a gente ver como é que foi o dia a dia e o passo a passo e para a gente relembrar lá do comecinho o nosso Desafio Mais Magro. Veja só. No começo, muitos sonhos e uma nova vida que estava começando. Mais saudável, mais ativa. O Desafio Mais Magro trouxe para a telinha da RIC TV Record o sonho de muitas pessoas, emagrecer com saúde. No dia a dia, na correria do trabalho e da rotina, muitas vezes não temos tempo ou dedicação para nos preocuparmos com a nossa alimentação. Por isso, a ideia foi mudar o foco, reorganizar a vida. Nestes três meses, as participantes do Desafio Mais Magra aprenderam a preparar pratos rápidos, metabólicos, menos calóricos e bem mais saudáveis. A geladeira de cada uma delas ganhou mais cores, mais alimentos frescos. Do guarda-roupas, aos poucos, elas foram tirando peças que sonhavam voltar a usar. E aqui no Vermais, nós te mostramos o passo a passo dessa rotina. Temos dicas, ensinamos pratos desta dieta para você, que está aí em casa, poder participar com a gente. E para as nossas participantes, foram dias de disciplina, de aprendizado e de dedicação. É o preço que todos nós precisamos pagar para alcançarmos um objetivo. E emagrecer é, sem dúvida, o objetivo de muita gente. Hoje, no final do Desafio Mais Magra, vamos te mostrar como elas estão. Se mantiveram o foco e, principalmente, se a vida ganhou um novo rumo, com destino à saúde e ao bem-estar. É saúde, é bem-estar e é isso que a gente fala aqui no Vermais, né, pessoal? Desde o começo, a gente está falando sempre da saúde, do readequar a vida. E esses três meses aí, lá atrás, quando elas começaram, foi o início, sim, de uma nova etapa. Com mais saúde, viram só? Já imaginou olhar aquela roupinha lá no guarda-roupa que você sonha em vestir? Aquele casaquinho que já não entra mais ou que nunca entrou, né? Que você comprou com a proposta justamente de poder usar. Essa é uma consequência, porque, em primeiro lugar, a gente cuida da saúde. A gente vai trocando alimentação. E como conversávamos aqui na sede da Magras, é uma mudança de dentro para fora. É um start para uma nova vida. E você que está me acompanhando aí do outro lado da telinha, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Porque, muitas vezes, o excesso de peso ou estar acima dos quilos desejados, eles vêm por outros motivos do dia a dia. E adequando tudo isso, adequando a nossa saúde, a gente consegue esses resultados positivos. Para você que pegou o bonde andando, eu estou aqui na Central Nacional da Magras. Estamos ao vivo com o Vermais, daqui da Rua Oswaldo Reis, em Balneário Camboriú. E daqui a pouquinho nós vamos ver as meninas. Elas estão aqui na minha frente. Gente, nem te conto, tá? Será? Será que todas conseguiram? Que a pouquinho nós vamos ouvi-las. Então, agora, vamos ver. A Sheila Cardoso preparou uma reportagem especial para contar como foram, então, esses três meses da Sibeli e da Ingrid. Vamos ver. Eu fui aqui, esperei mais tempo para iniciar, né? Então, a ansiedade bateu, tudo, mas a expectativa está a mil, assim. Tenho certeza que vai ser surpreendente. A Sibeli da Silva Cardoso foi a primeira telespectadora escolhida para participar do desafio mais magra. Com 32 anos de idade, casada com o Ivan e mãe do pequeno Benjamin, de apenas dois anos, Sibeli é analista de recursos humanos. Quando foi escolhida, nossa participante estava bem acima do peso. Pesava 118 quilos. Com certeza eu vou surpreender a mim mesmo e a todos que estão assistindo. A meta da nossa participante no início do desafio era eliminar 30 quilos. E para alcançar esse objetivo, Sibeli mudou hábitos em casa. A geladeira e o armário passaram por mudanças. Mas isso aqui é a minha parte, isso aqui é a parte deles. Olha só, abobrinha. A alimentação mais saudável ganhou espaço na vida da Sibeli. Mas nem tudo foi fácil. Ela passou por dias complicados. Eu tenho que sentir um pouquinho no sétimo, no oitavo dia. A gente fica um pouquinho apreensiva, um pouquinho desanimada. E para vencer a fase ruim, Sibeli investiu em atividades físicas. Em casa mesmo, ela praticou exercícios para eliminar peso. Aeróbicos, né? Sobre exercícios aeróbicos, que a gente pode colocar, utilizar tecnologia e reproduzir. E para ter resultados mais satisfatórios, Sibeli também fez procedimentos estéticos. Passou uma semana do nosso tratamento, perdi algumas medidas, perdi peso. E as mudanças que ela fez na rotina diária, agora vamos acompanhar a nossa participante por toda a vida. A segunda telespectadora escolhida para o desafio mais magra é a tímida Ingrid Moura Rodrigues. Com 27 anos de idade, Ingrid é casada com José Augusto. E é mãe dessas figurinhas, o Arthur, que tem 5 anos, e a Yasmin, de 1 aninho. E foi na gestação da Yasmin que a Ingrid engordou bastante. Foram 22 quilos adquiridos. Depois disso, emagrecer ficou mais difícil. E por isso, ela resolveu participar do desafio mais magra. Vou fazer certinho, para mim ter um bom resultado. Quando foi selecionada para o desafio, Ingrid pesava 83 quilos. E a meta dela era emagrecer 15 quilos. Para isso, Ingrid traçou algumas mudanças. A primeira foi a alimentação. Ingrid trocou alimentos industrializados por alimentos naturais. Essa está sendo a minha primeira refeição. É patinho moído, brócolis cozido e abóbora. Também fez tratamentos estéticos e voltou para a academia. Tudo para conseguir alcançar o objetivo do emagrecimento. Hoje foi meu primeiro procedimento estético. Foi bem tranquilo. E eu gostei, eu adorei. O resultado desse período de mudanças já pode ser percebido na vida da Ingrid. Beijo, eu estou muito feliz. É, olha aí, né, gente? Já está sendo percebido na vida delas, na vida de quem as conhece. Porque é um momento mais saudável, é uma nova vida, é uma mudança por completo, né? A gente mostra aqui no Vermais. E desde o princípio, estamos falando que esse é apenas o pontapé inicial. Esses três meses eram um desafio, mas para abrir as portas para um futuro totalmente diferente, né? Porque com a mudança de hábitos, seguramente o futuro também vai ser diferente. E por falar em nutrição, a gente viu ali que as meninas prepararam receitas deliciosas. Eu confesso que, eu trabalho com a Sheila Cardoso, que está participando do Desafio Mais Magro. Ela levava cada receita que ela fazia, inacreditável falar, tem certeza que isso faz parte? Até, e as meninas depois que estão aqui vão poder confirmar comigo, que muitas vezes chegavam com a receita, com o prato feito, falavam, Ah, você está fugindo do desafio. Não, não estou fugindo, essa receita faz parte. Então, essa era uma questão muito curiosa, porque às vezes a gente pensa assim, Ah, eu vou emagrecer, mas eu não vou continuar comendo coisas gostosas, né? E quem está aqui, não me deixa mentir, é a Carla Silva, que é a nutricionista da rede. Carla, você é nutricionista, ou seja, para quem está em casa é garantido que esses pratos que as meninas comeram estão ali dentro. Eu sei que tinha assim, tabela vermelha, tabela amarela, ou seja, tinha todo... Eu posso balançar ao longo do dia sem deixar de comer as coisas que eu gosto. Boa tarde. Boa tarde. Sim, Cris. Por isso que na Magras, o programa natural de emagrecimento saudável é científico. Então, a gente já tem mais de 2 milhões de clientes que já emagreceram com esse programa alimentar, né? Então, era certeza que elas iriam emagrecer. E comendo coisas saudáveis. Por isso que na Magras, você emagrece comendo, né? Então, a gente cria várias receitas, substitutas para que elas não passem vontade de comer alguma coisa que elas gostem. Um docinho, um sorvete, um brigadeiro, um bolo. Tudo isso, o que a gente bate muito é a questão da saúde. Ou seja, além deles serem alimentos menos calóricos, mais funcionais, eles são mais saudáveis. Com certeza. Os alimentos que a gente oferece são praticamente sem rótulo, que é o que é mais saudável para a gente. O que a gente precisa, o nosso corpo precisa de nutrientes. E vem da onde? Das frutas, dos legumes, das farinhas com fibras, com vitaminas. Carla, seguramente você, assim como eu, você trabalha com isso. Eu até pelo programa, pelas mensagens que a gente recebe. Muitas pessoas não entram num regime, não entram numa dieta justamente porque gostam de comer. Porque dizem, ah, se eu deixar aquela minha comidinha diária, ou aquela minha receitinha que eu gosto, eu vou ficar mais triste. Tem aquela frase até que diz assim, ah, ou fazendo regime ou feliz. E para quem está em casa agora acompanhando, ou seja, tem uma forma de emagrecer, de perder aqueles quilinhos que estão incomodando, como você disse ali, mas comendo saudável, ou seja, e mais, não passando fome, né? Isso é bom ressaltar. Sim, é a reeducação alimentar, né? Não adianta a gente fazer uma dieta, que dieta ela tem um curto período de tempo, né? Tem um prazo determinado para acabar. Então, você se restringe de nutrientes que o teu corpo vai sentir falta. E depois que você acabar a dieta, ele vai querer reintroduzir esses alimentos. Então, por isso que dá o efeito sanfona. Já na magra, a gente ensina realmente a mudar os hábitos, reeducar, reeducação alimentar. Então, por isso que ela vai aprender a fazer várias receitas das que ela gosta, acostumada, mas para o resto da vida. Então, eu vejo que a maior dificuldade das meninas em si e também de muitas pessoas que estão em casa e que eu ouço comentando é o comer de 3 em 3 horas. Ah, mas eu vou ter que comer de 3 em 3 horas. Ou seja, essa talvez seja a principal dificuldade quando a pessoa começa uma nova dieta. Sim, porque a vida é muito corrida, então elas acabam fazendo café da manhã rápido, depois só almoço, depois só jantar. Só que o nosso corpo precisa estar tendo nutrientes, recebendo nutrientes o tempo todo. Então, para também ter o metabolismo acelerado, a gente precisa estar comendo o tempo todo. Por falar em comer, gente, eu nem digo que serviram uma mousse aqui de chocolate. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que está em casa. Mas, também além disso, né Carla, a gente quer mostrar como é que estão as participantes. A Carla, eu agradeço a participação. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre projeto. E agora nós vamos ver o resuminho desses 3 meses da dona Sheila Cardoso e da Grazi. Será que elas cumpriram tudo direitinho? Vamos ver. Grazi é doceira e tem um empecilho ainda maior nesse processo. As delícias que ela própria prepara. Com 116 quilos, o desejo dela no início do desafio era mudar. E os motivos... Ter disposição para fazer as coisas, que hoje eu infelizmente não tenho muita disposição, fôlego. Mas é também para se sentir bem e conseguir usar essa calça que ela comprou há um tempinho, que a Grazi quer eliminar peso. Olha só, Matheus. Com a etiqueta ainda. Calça com a etiqueta, tá? Grazi nunca usou. E para isso, Grazi mudou a rotina e alimentação. Testou receitas diferentes e criou até um bolo de chocolate fit para a gente comer sem culpa. E não foi fácil resistir às tentações. Principalmente a mudança de hábitos. Grazi não gosta muito de saladas e frutas e precisou aprender a comer alimentos mais saudáveis. O que mais me prejudicou foi a falta de saladas e algumas frutas que eu não consumo. E foi bem difícil eu me adaptar a isso. Oi gente, olha só, para fechar essa primeira semana o que eu posso dizer para vocês. E vocês, lembram como eu estava quando aceitei participar do Desafio Mais Magra? Sim, acima do peso. Mas os então 78 quilos não foram o auge do meu peso. Na gestação da minha filha Roberta, há mais de 6 anos, eu cheguei aos 90 quilos. E depois disso, eliminar peso não foi nada fácil. Aos 34 anos de idade, o meu desejo era emagrecer. Mas como sou boa de garfo e tenho um marido, o José Roberto, que cozinha bem, eu senti a dificuldade e até mesmo falta de ânimo. Tanto que as primeiras semanas de Desafio não foram nada fáceis. Oi gente, olha só, para fechar essa primeira semana o que eu posso dizer para vocês assim, que foi um pouquinho complicado. Eu acho que essa dieta também baixou um pouco a minha imunidade, né? Mas é tudo uma questão de acostumar. E eu estou acostumando, estou acostumando a fazer outros alimentos, a substituir. Gente, olha só a grau lá atrás, aparecendo. Aqui o marido, ó, que ajudou a cozinhar, né querido? Se fizesse toda a receita, eu só ia dando as dicas. Pessoal, é que a gente fez uma receita hoje, lá do Clube Magras, frango a Gonzales. Olha só que bonito. Olha só, que apetitoso. E também tinha outra motivação, entrar em todos esses vestidos que não me servem a um bom tempo. Todos esses vestidos eu espero voltar a usar em breve. Olha aí, pessoal, será que conseguiram? Será? Estão curiosos para saber? A gente já deu umas pinceladas aí nos ao vivos pelo Facebook com a Dona Sheila, né? Você que acompanha ali já deu uma olhadinha, mas agora é daqui a pouquinho. Sabe por quê, gente? Porque elas estão aqui só esperando para eu mostrar para você que está em casa como é que foi esse resultado. Para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo aqui da Central da Magras, na Avenida Oswaldo Reis, em Balneário Camboriú, fazendo essa grande final. Vimos aí o resuminho das meninas, como é que foram esses três meses, tudo foi lançado no programa Ver Mais, né? As telespectadoras se inscreveram, foram selecionadas e passaram três meses aí por dietas, procedimentos, né? Ou seja, ainda estão, não é só três meses, né? É uma sequência para a vida. Por que eu estou com isso aqui? Que agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos ver as meninas. Enquanto isso, eu vou comer essa mousse de chocolate com nata, proteico, tá, gente? Proteico. Tem quase nada de calorias. Eu já volto. Até já. Tchau.